As denúncias de lixo depositados de qualquer forma no meio ambiente, em espaços públicos ou privados, não param de chegar. Nesta oportunidade, nossa equipe foi comunicada do despejo de uma quantidade significativa de lixo na estrada da linha Três Pontes, interior de Pato Branco. As denúncias chegaram ao nosso conhecimento através de moradores aqui da comunidade da linha Três Pontes. É impressionante, é decepcionante imaginar que alguém que reside aqui nas imediações ou que veio de algum lugar aqui próximo e jogou este lixo aqui à margem da estrada na linha Três Pontes. É um desrespeito ao meio ambiente e à comunidade em que a pessoa está inserida. Agora, vamos levar as imagens da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E se alguma coisa neste lixo permitir a identificação do culpado, ele será responsabilizado na forma da lei. Nós levamos as imagens do lixo jogado na linha Três Pontes até a Secretaria de Meio Ambiente. Segundo a secretária Kelly Stark, a secretaria está agindo com rigor em casos assim. Nós temos um único planeta, não temos plano B e é necessário pensarmos na coletividade. Então, com tantos espaços e locais disponíveis para descarte, não é admissível que a gente ainda encontre esses materiais descartados inadequadamente em estradas rurais, em terrenos baldios, porque nós temos outras alternativas. Em caso de dúvidas, a Secretaria do Meio Ambiente sempre está solicita para atender, para orientar e para explicar. Tendo em vista que isso não acontece, o descarte acontece de maneira inadequada, sim, nós identificaremos os responsáveis e partiremos para a ação realmente punindo quem for responsável por degradar o meio ambiente, que é um bem de todos. Caso você testemunhe flagrantes de ações criminosas como esta, informe a Polícia Militar ou as autoridades ambientais. Ajude a fiscalizar o meio ambiente, patrimônio de todos.